Olá, tudo bem? Hoje teremos mais uma audiografia. Vamos falar da economia do continente americano e do continente africano e ver algumas semelhanças entre eles. Vamos lá? Vamos geografar. Oi, povo. Vamos começar com um conceito do que é economia. Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Ok? Bom, aqui nós separamos alguns pontos em comum da América Latina e do continente africano. Por exemplo, concentração fundiária, grande quantidade de terras à mão de poucas pessoas e também de riqueza. Isso gerou o êxodo rural, que ao seu tempo gerou o crescimento das cidades, isso deu uma explosão urbana e também deu um inchaço urbano e deu também problemas sociais. Bom, vamos lá. Essas economias são dependentes e frágeis. Elas são mantidas por estados corruptos que sustentam a desigualdade entre uma minoria rica e poderosa e uma maioria miserável, mas este quadro está mudando. Exploram e produzem matérias-primas e produtos agrícolas. Depende de empréstimos estrangeiros para investimentos internos, públicos e privados. Indústrias, estradas, portos, redes de saneamento básico. Isso vai gerar um beneficiamento por lugar, mas dá um endividamento crescente e também a dependência aumenta. Dependem, consequentemente, do mercado externo para vender e comprar produtos. Ou seja, eu vou vender meu produto primário e acabo comprando um produto industrializado. Aqui nós podemos perceber o quê? Os recursos minerais dessas regiões, vamos reparar aqui, São Paulo e Rio de Janeiro é a parte industrial. Na Argentina eu tenho essa parte de Rosário e Buenos Aires. Na Venezuela, essa parte aqui perto de Caracas. Reparem que nós temos só esses países com um grande movimento de indústria, né? E no resto eu não vou ter tanto assim. Já na América Latina, a parte agropecuária, está aqui, vamos ver as características também, né? De produção agropecuária, tanto da criação do gado como a expansão da agricultura, que vem batendo recordes aí direto, né? Que a gente tem percebido isso. Bom, nos países platinos eu também tenho o quê? Fazem parte da Bacia do Plata, Sul da América do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Paraguai e Uruguai são produtores e exportadores de produtos agropecuários, como soja, milho, arroz, carne. Paraguai nós temos a questão de contrabando, né? De produtos falsificados lá também. Mas o Paraguai é um parceiro do Brasil na questão da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, certo? Preferimos trazer para vocês os mapas, fica mais fácil, tá? A questão da Argentina. A Argentina eu tenho a questão de produção de trigo, de milho, de algodão. O Brasil pega muito trigo da Argentina. A Argentina tem essa grande parte aqui da produção de trigo, tá? Na questão de energia, indústria, a Argentina tem urânio, tá? Tem urânio. Aqui nós vemos o urânio. De novo, aquela região que a gente vê as indústrias, né? Perto de Buenos Aires e o Rosário. Rosário é a segunda cidade mais importante. Temos também um pouco de indústria química ainda na Argentina, bem espalhada, né? Não digo um pouco, mas assim, bem espalhado. E também temos a questão ainda da exploração de refinaria de petróleo. Bom, ainda nos países da América, agora América Latina, mas agora América Andina, nós temos o quem? Bolívia, Peru e Equador. Eles são produtores e exportadores de recursos naturais e agropecuários. A Bolívia, eu vou ter a questão de estanho, ferro, gás natural, grandes produtores e exportadores de gás para o Brasil. No Peru, eu vou ter cobre, prata, petróleo, além de pescados. Você vai reparar no pescado, quando você comprar uma latinha de atum ou de sardinha, você vai ver que é hecho em Peru, feito no Peru. Isso também porque é facilitado por causa da corrente de Humboldt. No Equador, eu tenho petróleo e banana. Aqui nós colocamos, para dar uma olhadinha, aonde é do lado do Pacífico, que eu vou ter atividade no Peru, certo? E aqui na questão da Bolívia, idem. Também lá para a questão mais próxima, sempre mais próxima do Oceano Pacífico. Já na questão da Colômbia, eu vou ter café, carvão, petróleo, mas eu tenho o problema do narcotráfico. No Chile, cobre, frutas, insumos para agricultura. É uma economia que vem crescendo. Aparece juntamente com a Venezuela como país onde cresce a diversificação industrial. E a Venezuela é o único país americano que faz parte da OPEP. Produz e exporta petróleo em grande quantidade. Países da América Central, que nós vamos ter mais fácil de entender. São pequenos países de clima tropical, produtores de banana, café e cítricos. Só que usando o sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? Grandes plantações, áreas enormes para plantar. Monoculturas, um só tipo de culturas, mas voltadas para a exportação. Também vou ter, como outra atividade, o turismo e também alguns paraísos fiscais. Bom, essa aqui é muito importante, gente. Muito importante desenvolver o setor secundário. Por quê? Porque através do setor secundário, que é das indústrias, eu consigo promover um acréscimo, fazer com que a minha economia cresça nos países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos é fundamental por quê? Porque é a fonte de bons empregos e também por facilitar a grande mobilidade social para as sucessivas gerações. Então, eu preciso ter um setor, segundo o setor secundário, que é a indústria, ativo, forte. Ok? Pessoal, neste quadro, o que eu vou ter? Vamos falar um pouco da questão da América Anglo-Saxônica. Primeira a se industrializar, a América Latina foi depois. Mas, na América Latina, eu tenho a chamada industrialização tardia ou de substituição. Por que de substituição ou tardia? Porque eu substituí os produtos depois da Segunda Guerra Mundial, que vinham da Europa, que eu não tinha mais, porque o parque industrial europeu estava destruído. Então, eu acabei aproveitando, eu digo eu, continente da América Latina, aproveitando para substituir essas importações e ajudei a crescer o meu parque industrial no meu país. Mas, essa industrialização das Américas é avançada na América Anglo-Saxônica, porém, a tecnologia é avançada lá, mas aqui na América Latina ela é dependente. Na América Latina, como característica principal, eu vou ter dependência de capital e de tecnologia. Os países mais industrializados temos o Brasil, México e a Argentina. E, também, tipos principais de indústria. Você guarda isso, povo. Isso vale a pena você guardar. Tradicionais de bebidas, alimentos e de tecidos. Entretanto, com pouca tecnologia. A mão de obra empregada, ela é barata e pouco qualificada. E, também, voltada à importação e exportação. Importamos produtos neutralizados e exportamos a matéria-prima. Agora, pessoal, falando da economia nos Estados Unidos, mas na questão mais agropecuária. O potencial agrícola nos Estados Unidos não está relacionado, exclusivamente, ao grande território ocupado por essa atividade. É fruto, também, do intenso investimento em tecnologia e aprimoramento das técnicas de cultivo e colheita. Então, eu vou ter, nos Estados Unidos, algodão, nessa área. Os laticínios. Vou ter mais nessa área ao norte, com a fronteira com os Estados Unidos. Do milho, aqui no meio, do trigo, nessa parte central, aqui, dos Estados Unidos. Frute, cultura, mais na parte quente, né, dos Estados Unidos, aqui. No próximo dia, a gente vai falar um pouco da questão da indústria pecuária extensiva e policultura, criação de gado. Ok? Bom, nos Estados Unidos, eu vou ter, dividido por regiões, manufacturing belting, que é o setor onde eu vou ter automobilismo, siderurgia, mecânica, aeronáutica e naval, tipo de indústria, né? O setor sunbelts, aeroespacial e petroquímico, e o vale do silício. Silício, porque é um componente que vai nas coisas modernas, aí, de computador, nas placas dos celulares, e tem a ver com a informática eletrônica e robótica. Aqui, a questão espacial, né, da indústria, nos Estados Unidos, pra gente dar mais uma olhadinha, ok? Nessa região nordeste, a gente se localiza a maior e mais antiga concentração industrial do país, o manufacturing belt, cinturão industrial. Devido ao predomínio do clima temperado e a presença de invernos rigorosos, essa região também recebe o nome de snow belt, cinturão da neve. Essa área verde aqui, pessoal, é otimizada pra indústria de ponta, tá? No norte dos Estados Unidos, né, no nordeste dos Estados Unidos, de ponta. E aqui, a gente vai ter um outro tipo, também, de indústria, também voltada à questão do Silicon Valley e à parte tecnológica norte-americana. A questão da economia do Canadá, nós vamos reparar que o subsolo do Canadá é rico em recursos minerais, ele é o grande parceiro dos Estados Unidos. Também eu vou ter a maior área produtor de papel e celulose. Tem urânio lá, tem cobre, ouro, chumbo, zinco. Agricultura canadense altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia também, ok? Na questão da economia do México, o que eu vou ter? Na parte agropecuária, algodão, sisal, café, cana-de-açúcar, é destinado ao mercado externo. E para o mercado externo, são produzidos trigo, arroz e batata. O petróleo também é o principal produto de exportação. E temos as chamadas indústrias maquilhadoras, ou seja, elas recebem peças fabricadas nos Estados Unidos e finalizam a montagem do produto em solo mexicano, ok? Ok, gente, agora entramos na questão da economia africana. Até o principal motivo da miséria africana é o imperialismo praticado pelas nações europeias a partir do século XVI e a tardia descolonização dos países a partir da segunda metade do século XX, o que levou a uma industrialização tardia e incompleta ainda hoje. Outros fatores, como os conflitos armados, técnicas atrasadas, mãos de obra pouco qualificada, dificultam ainda mais o desenvolvimento da África. A África seria, e tem aí perspectiva de ser o próximo continente emergente, né? Porque tem uma boa população, tem grande parte de mão de obra feminina, tem que ter uma transformação socioeconômica, temos que ter uma emergência de empresários, necessidade de infraestrutura e também de governança, ok? Pessoal, calcula-se que o continente africano possui 7,5% das reservas mundiais de petróleo e de gás natural e 6% da de carvão mineral, ok? Também temos produtores de petróleo a África do Sul, a Nigéria, Angola e Líbia. Então, pessoal, aqui o que nós observamos. As atividades agropecuárias, tanto a agricultura como a pecuária, têm importante papel na economia e na sociedade do continente africano, correspondendo a cerca de 20% do produto interno bruto e a quase 40% das exportações. Calcula-se que 70% da força de trabalho africana esteja empregada na agricultura. Vale lembrar aqui o que nós já discutimos no passado, que lugares onde eu tenho a população economicamente ativa, a PEA, no setor primário, são lugares um pouco mais pobres. Quero lembrar também que existe uma parceria do Brasil, da Embrapa Brasileira, com a África, porque o nosso cerrado é muito semelhante à savana, né? Então, essa questão de nós estarmos deixando lá a nossa tecnologia para a implementação, para a melhoria da agricultura africana, ok? Prade. Pessoal, olha, a importância. Os países ricos são responsáveis, ao menos em parte, pelo desastre agrícola africano. Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, os agricultores recebem subsídios, ajuda do governo, que funciona como uma barreira para barrar os alimentos produzidos na África. Ao mesmo tempo, os excedentes na produção de cereais, carne de articínio dos países ricos chegam, inundam periodicamente os mercados africanos, através de programas de ajuda alimentar, entre aspas. Só que causa essa ajuda alimentar. Esses programas não estão ligados à crise de fome na África. O seu resultado consiste em arruinar os produtores locais. As exportações africanas sofrem também, em consequência da carência da infraestrutura de transportes. Em escala global, a participação da África na produção do comércio de produtos utilizados é pequena. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, o continente responde por 1% de exportações e 2,5% das importações recebidas do mundo. Pouco. Ele também mostra a pobreza, porque está importando pouco. Agora, vamos lá. As indústrias textas e alimentícias voltadas para o mercado interno encontram-se em todos os países do continente. Enquanto na África do Sul, no Egito e na República Democrática do Congo estão instaladas as principais indústrias de base, siderúrgica, metalúrgicas, usinas hidrelétricas, essas circunstâncias justificam o fato da África do Sul e o Egito serem os países mais industrializados do continente. Gente, e a China, hein? A China na África. É. A China tem interesse em investir lá no setor pretorífico, tá? A China também tem investido em projetos de infraestrutura, ferrovias, estradas, usinas elétricas, portos, aeroportos, né? Se você procurar no YouTube, tem até lá, né, que o continente africano está virando grande parte chinesa. Por quê? A China precisa exportar sua tecnologia em sentido para ganhar dinheiro e também precisa de alimento, né? E a savana africana lembra o nosso cerrado aqui. Bom, pessoal, vamos deixar aqui finalizando. Diversidade de exemplos, tá? O que ajuda e o que atrapalha o desenvolvimento de longo prazo a partir das exportações? É encadeamento direto e indireto. Então, precisa estar atrelado o desenvolvimento de infraestrutura, transportes, estradas. Tem que ter uma diversificação da economia. Tem que ter, como eu falei, esse desenvolvimento institucional, melhorar as democracias, né? Os direitos humanos e a infraestrutura. E também tem que ter formas para o pessoal poder investir mais no continente e também o pessoal de lá ou para. Agora, o que é perigoso? É a vulnerabilidade a choques externos, quando uma economia no mundo vai ruim, nos países de economia, como a latino-americana e o continente africano, a gente sofre. De ficar dependente das importações, também, e o desestímulo à produção e diversificação. Deixamos aqui as referências e não esqueçam de fazer as atividades. Sucesso a todos! Valeu, povo! Até a próxima!